Vem visitar o teu povo com renovo O teu espírito enche o nosso ser É a tua promessa que a última casa Maior glória terá do que a primeira Nós precisamos do poder celestial Queremos beber da água que descedenda Sim, daquela pedra espiritual Que faz jorrar os águas vivas Do nosso interior mortal Avala esse templo agora E todos juntos, canta bem forte Que lindo é te servir Quão maravilhoso é te louvar Contigo entrar em comunhão, Senhor E poder te adorar Aleluia Eu sei que estás comigo Nesta hora Há uma força me levantando É o teu poder que me visita Que coisa linda Que coisa linda Irga de novo, Senhor Jesus Cante com a sua alma Irga de novo o tabernáculo Que coisa linda, queridos Que coisa linda, queridos Que coisa linda, queridos Venha nos ajudar, Senhor Venha nos ajudar, Senhor Venha nos envolver e nos tomar Em teus braços benditos, fortes, santos Inigualados Inigualados Fala pra ele Senhor, venha nos sustentar Como é lindo o Senhor de Deus Cante bem forte, que lindo Que lindo é te servir Qual maravilhoso é te louvar Contigo entrar em comunhão E poder te adorar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que estás comigo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Aleluia Fale com a sua alma Há uma força me levantando Há uma força me levantando É o teu poder que me visita Agora Vamos sentar, irmãos